E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E no começo da semana a gente enfrentou a Kyuria, um dos bosses mais temíveis Vex da existência de Destiny. Foi um enfrentamento bem difícil na missão Spurgo, como eu já tinha previsto. Mas enfim. As palavras de São 14 no final da missão diziam que é hora de comemorar. Então tem aí na próxima semana já, Solstício dos Heróis. Coloquei o trailer pra vocês aí no canal um pouquinho mais cedo. Então a gente vai ter aí o evento completamente novo pros Nova Luz. Já os veteranos aí já sabem o que vai acontecer na Zona Era Europeia. Vai ter ali que farmar as armaduras. Tanto as armaduras raras, as lendárias, as brilhantes. Um evento bem diferente aí. E justamente novamente mais um evento trazido aí pela nossa amiga Eva Levante. Nossa amiga véia de sempre. Véia beijo. Trazendo aí pra gente as missões de evento dentro da torre. O mais interessante de tudo que eu fiquei até que feliz pra falar ver pra vocês no início dessa semana na Band, é dizer aqui que tem uma escopeta nova, jovens. Então tem aí novos itens pra dentro do jogo. Vai ser uma nova armadura com novo brilho. Vai ter ali fantasma exótico, emblema especial. E temos aí também já itens no Band Rewards pra gente. Que é pra gente pegar nossas recompensas. Depois que a gente faz as primeiras missões introdutórias do Solstício dos Heróis. E na próxima terça-feira também, dia 6 de julho, teremos a dificuldade Mestre da Câmara de Cristal. Estará disponível pra todos os jogadores. E o poder que a gente vai ter que ter pra enfrentar os inimigos é 1.350 jovens. Aí vocês vão ficar me perguntando o que a gente vai ganhar de recompensa em fazer a Câmara de Cristal no modo Mestre, que vai ser mais difícil de tudo, com 1.350 de poder. Será que vai realmente valer a pena? Inicialmente vocês vão ganhar vários triunfos. Completando todos os triunfos, vocês vão ganhar um pin. Ah não, vocês vão ter o direito de comprar um pin no Band Rewards e tudo mais dentro do site da Band. Além disso, se vocês completarem totalmente a raid, vocês vão ter ali a recompensa de uma nave especial nova. que é bem legal pra falar a verdade pra vocês e bem bonitona. E agora o mais interessante de tudo, é claro, vão ter armas que a Band está chamando de Timelost. Que vai ser ali como se fosse as armas do Anoitecer Gromestre, por exemplo. São armas ali que são como se fossem adeptas. E o grande diferencial é claro, como as armas adeptas também, Elas vão oferecer ali os perks adicionais na terceira e na quarta coluna pra gente ali personalizar as nossas armas. O drop dessas armas seria uma arma por semana, bem possivelmente bem na área onde vai ter o desafio semanal. Então a gente vai pegar um baú com o loot normal e um baú com as armas especiais chamado Timelost. E caso vocês tenham spoilers de conquistas, quando chegar no final da raid, vocês podem comprar ali essas armas Timelost no final da raid com seus spoilers de conquista e procurar os melhores rolls ali, as melhores vantagens, perks que vocês gostarem mais nas suas armas. Mas você tem que ficar bem atento que essas armas especificamente vai custar mais spoilers de conquistas do que as armas comuns. Mas uma coisa que vocês tem que ficar bem atento é que esses equipamentos vão ali dropar apenas uma vez por semana. O loot da câmera de cristal dos baús especiais exprimirão apenas vocês uma vez. Então caso vocês forem fazer a raid e queiram se encorajar, vocês primeiro tem que fazer na dificuldade mestre pra depois fazer ali as raids na dificuldade menor. Porque se você fazer na menor, você vai perder o loot dessas armas. Então toma bastante cuidado em quando vocês forem fazer e se realmente vocês vão querer essas armas. E além das armas, as armaduras vêm com os atributos altos também quando vocês fazem ali na dificuldade mestre. Então caso vocês forem fazer e procurar ali as suas armaduras com as estatísticas mais altas de intelecto, mobilidade e afins, você tem que fazer a grão-mestre também, ou a mestre, chama de que vocês quiserem. O próximo assunto, vamos entrar num assunto polêmico e de grande reclamação da galera, principalmente do PVP. Não é pra surpresa de ninguém que a grande maioria das armas ali que estão dominando o PVP ainda são as shotguns, os arrastadores e também os cânion de mão 120, mesmo depois do nerf. E no PC, a história do homem é morto, aquele batedor, tá fazendo ali uma desgraça no PVP também, o pessoal tá reclamando bastante dele no console, não vejo ninguém usando muito ele, não tá tão diferente assim. A Band até cita aqui da simuladora de Dormance em PVE, jovens. Mas enfim, a Band, ela coloca aqui o que ela gostaria de ver nas armas. As snipers, eu gostaria que envolvesse mais questão de longa distância, com a habilidade na mira, enquanto ainda não estiverem sob fogo. Então se você não estiver tomando tiro, as vantagens da sniper a longa distância são as melhores. As escopetas envolvem a tiro a queimar roupa, usando a habilidade de movimento e o posicionamento para chegar perto o suficiente para obter uma eliminação de um ou dois acertos. Fuzil de fusão, atraente ao alcance médio, mas com posicionamento cuidadoso e pré-carregamento em torno de cobertura necessárias para o seu sucesso. Os rifles de laser, fortes em intervalos médios, a custo de não serem uma eliminação de um golpe, tornando possível ser derrotado por usuários primários habilidosos. E os lançadores de granada, usados para enfraquecer o oponente, obtendo danos nos cantos com rebatidas, ou obtendo uma eliminação de um golpe com impacto direto, ao custo do tempo da viagem do projétil, e estar em um lugar ruim. Se você errar um tiro com o único, aí você acaba tomando outro de volta, acaba morrendo. Bom, isso aqui a Band acha que funcionaria. Mas é claro que não funciona desse jeito. As escopetas aí, principalmente mentiras de Felwinter, e outras afins que o pessoal está jogando hoje em dia, praticamente a hit kill raramente vai dar ali apenas um acerto e não matar. E quando dá o hit mark, você dá logo corpo a corpo, logo em seguida você acaba levando o cara embora facilmente. Isso faz já um tempo, né? Mesmo depois do nerf dos canhões de 120, ainda estão bem usuais, mas depois que nerfou um pouco, eu acho que abriu um leque bem maior para dentro do jogo, de jogar ali com fuzis de pulso, a pessoa joga ali também com outros canhões de mão, com 140, por exemplo, em vez de jogar com 120. Então melhorou bastante outros arquetipos de armas, e outras características de armas dentro dos próprios arquetipos. Então eu acho isso interessante. Mas de qualquer forma, no PVP, a grande maioria não larga mentira de Felwinter, e a martelo igno, que é o canhão de mão 120 do Osiris. Então são armas ali que são obtidas até que facilmente, a escopeta com alguns materiais você consegue pegar no quiosque, e o canhão de mão, às vezes ele vem na terceira vitória, e completando o contrato, consegue com certa facilidade também. Então tá sempre dando uma dor de cabeça, então a Bandide vai mexer nessas armas, jovens. As escopetas agressivas, elas vão ser nerfadas. Então as escopetas vão ser nerfadas, o seu dano, e vai complicar um pouquinho aí para os arrastadores. Então a Bandide tinha mexido nos canhão de mão 120, já com a sua distância, mas mesmo assim, com seus multiplicadores de dano, como por exemplo, tap tiro, chacina, eles acabam sendo fortes mesmo assim, e matando com dois tiros, de qualquer forma, se caso tivesse com buff. Então a Bandide vai mexer neles de novo. Vai mexer no seu multiplicador de dano de precisão, que foi reduzido de 1,8 para 1,6, evitando-se que o bônus de dano fosse de 10%, permitindo dois tiros no PVP, então vai ser obrigado a dar três tiros com esse canhão de mão agora. A licença mínima é da queda de auxílio da mira ali, reduzida em 1 para 2 metros, dependendo das estatísticas do alcance da sua arma. E a licença mínima do queda de dano, reduzida de 1 metro, isso reduz também a vantagem de queda de dano sobre os outros canhões de mão para 1 metro. Como de costume, isso é 1 metro antes do zoom da escala. Então, caras, é meio que nerfar bastante o canhão de mão, que eles são lentos. Então você vai colocar eles para dar três tiros para matar, e vai acabar modificando o arquetipo de arma de novo e as pessoas vão preferir jogar com 140, porque você vai conseguir tirar mais rápido e dar a mesma quantidade de tiro para poder matar os oponentes, dependendo dos seus perks da sua arma também. Como eu disse para vocês, a Band vai mexer na história do Homem Morto só por causa do teclado e mouse, que está auxiliando muito, muito, muito a gameplay no PC. A galera do console vai acabar sendo ali também afetada, mas é uma arma também que eu não vejo o pessoal jogando tanto em PVP. Já a simulador de dormência, como não foi modificada junto com os fuzis de fusão linear anteriormente, ela ficou um pouco abaixo do que eu esperado e ela vai receber um buff, jovens. Ela tem um buff total agora de 16,5% em comparação com seus 15% de buff que ela tinha comparando com os outros fuzis de fusão linear, que tem 15%. Então vai aumentar um por cento e meio mais ou menos do que ela é. Então vai ser interessante e vai ser talvez uma próxima arma aí que a Band vai começar a dar uma olhadinha melhor e bem possivelmente que talvez ela volte para a meta e ir para dentro do jogo para jogar no PVE. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Band vai ou já está de olho na anarquia. Ela tem se saído muito bem, diz a Band, e várias atividades dentro do jogo. Principalmente, lógico e claro, bem especificamente para atividades PVE. Então a Band já está de olho nela e bem possivelmente ela vai receber um nerf mais cedo ou mais tarde. Outras armas que a Band está de olho também para acabar mexendo nelas e ficar um pouco mais agradável para jogar, acredito eu, que em PVE são os fuzis de fusão e a mitoclasta Vex ela entra nesse arquetipo de arma. Lançadores de granada de culatra. Rifle de batedor e queão de mão a Band disse aqui também que vai provavelmente dar uma mexida para melhorar eles no PVE. Embora eu ache que eles já são fortes o suficiente, principalmente os batedores, dá para jogar atividades aí, por exemplo, anoitecer Gromestre com Júnior Indeciso, por exemplo, entre outros fuzis de batedor que são muito bons dentro do jogo, mas a Band quer ir além e mexer neles mais ainda. Metralhadores para PVE, alguns feedbacks que eles estão fazendo e vão estar ali também planejando mudanças notáveis para metralhadoras no PVE também. Eu acho que para PVP também merecia ali um capricho da Band para dar uma mexida nessas armas também porque muitas vezes você perde, você estando de metralhadora pesada, você perde gunfight para os caras de fuzil automático, às vezes acontece isso. Então eu acho que na mexida também eu acho que merece. E mais interessante de tudo e que a Band ainda não sei porquê ela vai pensar ainda, ela não quer mexer nisso aparentemente, mas se for necessário ela vai mexer na economia de munição especial no PVP. Jovens, isso era a solução do PVP. Diminuir-se um pouco já era o suficiente para que não ficasse aquela coisa que está acontecendo hoje em dia com a grande maioria das gunfights acontecendo com armas especiais. Mas ela ainda vai pensar e não vai mexer nisso por enquanto. Ela vai ver as modificações que vai ter nas escopetas, principalmente escopetas agressivas, para depois futuramente acabar mexendo nelas. Mas lembrando que isso é tudo para um futuro próximo, isso que a gente está falando agora. Para um futuro mais distante, a Band está de olho em armas especiais, como armas exóticas que a gente pouco utiliza dentro do jogo. Então ela tem aí talvez modificações que ela vai colocar dentro do jogo para armas que a gente pouco utiliza. Então só para a gente se recapitular a grosso modo. Nerf na mentira de Felwinter, Martelo Igno, Anarquia, História do Homem Morto, um leve buffzinho na simulador de Dormência e outros daquele tipo de armas também vai ser mexido. Então, está melhorando. Bem possivelmente a Band pode melhorar ainda mais e mexer um pouquinho na munição verde do Crisol. Melhoria de fuzil de batedor e canhão de mão e metralhadora para PVE. Mudanças em armas exóticas pouco utilizadas. Pelo menos tudo ali o que ela está falando parece que vai ficar interessante. O meu medo é ela perder a mão igual fez com a Stase e deixar o Super praticamente ali inútil dentro do jogo. É só que tomar cuidado para não quebrar completamente o arquitetipo de arma e ficar completamente inútil dentro do jogo também de a gente ficar ali sem opções para acabar selecionando. E também não adianta ficar pulando de arquitetipo para arquitetipo de arma e sem acabar criando um balanceamento dentro do jogo. Eu sei que é muito difícil de fazer isso mas tem que tentar balancear em vez de apenas quebrar o item. Se imagina os canhos de mão 120 está a ponto de não ficar usuais de novo e a gente voltar a era dos canhos de mão 140 por exemplo. Então todas essas modificações todas essas mudanças podem ser ali agregadas para dentro do jogo. Outra coisa muito chata pode acontecer é de tirar as competências do jogo tirar os canhos de mão e acabar bufando ainda mais os fusíveis de fusão que dá muito mais trabalho para todo mundo dentro do crisó. Enfim espero que a bonde acerte a mão e consiga melhorar ainda mais o jogo que a gente está jogando. Para finalizar o vídeo aqui com vocês na próxima terça-feira como já tem o evento só se os heróis raid mestre tudo para a gente fazer teremos manutenção jovens. Então o jogo vai sair fora do ar para manutenção que vai começar ali a uma hora da tarde e está previsto ali para as três horas a atualização for concluída. O jogo está disponível às duas horas da tarde todas as plataformas e regiões caso não dê nenhum tipo de problema. Isso aqui foram as principais notícias e mais da hora notícias que teve aqui na semana da Bunch espero que vocês tenham gostado coloquem aí nos comentários que vocês já acharam desses nerfs e buffs aí eu vou ficando por aqui valeu, falows e fui! e aí e aí e aí e aí